Olá a todos, isso é Yeli Bienvenu. Galera, hoje eu tô muito empolgada porque vamos fazer uma collab. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com o Daniel Brown, especialista em migração para o Canadá. Vai ser uma aula, uma conversa. Olha, ele já entrou aqui. Daniel, já vi que você tá aqui. Deixa eu chamar aqui ele. Essa é uma conversa muito legal, principalmente pra quem tem ideia de migrar pro Canadá, tem vontade de morar no Canadá, morar fora. Salut, Daniel! Olá, Elisa! Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite, por entrar aqui pra conversar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal, porque eu tenho muita gente que tem vontade de morar no Canadá. Tem alguns que já estão com o projeto encaminhado, mas muitos ficam na vontade. Então, você vai ajudar a gente a clarear muitas coisas sobre esse projeto do Canadá que muita gente tem. Daniel, você pode se apresentar aqui? Quem é o Daniel? O que você faz? Pra quem não te conhece ainda. Posso, sim. Bom, Elisa, primeiro é um prazer pra mim estar aqui participando dessa live junto com você. Eu conheço um pouco da tua história, então a tua boa fã te precede e pra mim é muito bom participar com você aqui e poder compartilhar um pouco do que é essa experiência de vida, o que é viver no país com a melhor qualidade de vida que é o Canadá. Eu sou um agente de imigração do governo canadense junto com o meu parceiro, que é consultor regulamentado de imigração, que atua como advogado de imigração, que é o Armando Stor. E eu ajudo pessoas a encontrar o melhor caminho pra que elas possam migrar. Pra quem não sabe, existem mais de 60 programas de imigração no Canadá, muitas possibilidades de imigração, muitos caminhos viáveis, e às vezes as pessoas, elas colocam muitas barreiras pra viver essa experiência. Então, o meu papel é de um orientador, enquanto especialista, eu falo que é trabalhar junto pra que esse projeto, esse sonho, ele aconteça no menor tempo possível. Que legal. E você mora aqui ou mora lá? Bom, nós temos franquias no Brasil inteiro e também no Canadá. Eu cuido da parte do Brasil, meu sócio cuida da matriz da Sebrusa, que é em Vancouver. Legal. Maravilha. E como que você entrou nesse mundo do Canadá? Você foi pro Canadá? Se apaixonou? Todo mundo que vai... Eu nunca fui, não conheço ainda o Canadá. Mas todo mundo que vai se apaixona. Pois é, Elisa. Pra mim, foi completamente diferente. Por quê? Porque eu não tornei o Canadá um negócio pra mim. Geralmente, a pessoa vai pro Canadá, né? Quem trabalha com imigração, quem é especialista em imigração... Essa, acho que... Voltou. 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 Deu uma falhada aí. Ih! Vamos ver se voltou. Qual é a minha, Daniel? Voltou, Elisa? Tinha cortado. Voltou, voltou. Voltou? Legal. Bom, pra mim, foi diferente. Porque, geralmente, as pessoas vão pro Canadá, conhecem o Canadá, se apaixonam e querem ficar. A questão é que eu era um vendedor de curso de inglês no Brasil. E um belga-americano que viveu nos Estados Unidos, casado com uma brasileira, ele trabalhava com imigração. Ele trabalhava com imigração e ele viu o meu trabalho à distância. Ele alugava um espaço dentro da escola que eu trabalhava. E ali ele viu o meu trabalho e aí tem toda uma história de demissão. O gerente me demitiu. Acabou que um ano depois eu acabei comprando a empresa dele e expandindo no Brasil. E quando eu tive essa experiência com imigração pro Canadá, comecei a ver a mudança, a transformação que as pessoas tinham através disso, eu descobri minha verdadeira vocação. Então, o Canadá, pra mim, é diferente do que é, às vezes, pra uma pessoa que migra. Porque, pra mim, é a experiência de poder ajudar aquela pessoa a alcançar o sonho, o objetivo dela. Então, pra mim, o Canadá, sim, foi uma coisa totalmente inusitada, fora do padrão. Porque isso se tornou minha vida, né? Esse ajudar as pessoas a chegar, ajudou, me fez chegar até aqui. Que legal. Agora, vamos ao que interessa. Porque eu sei algumas perguntas típicas que as pessoas costumam me fazer. E como eu não sei nada do Canadá, né? Minha família é francesa, eu sou franco-brasileira. Então, eu conheço muito mais da França. Mas como as pessoas me perguntam muitas coisas, eu vou te fazer algumas perguntas. Mas quem tá assistindo aqui também, primeira coisa, se você tem vontade de ir pro Canadá, manda aí uma bandeirinha do Canadá. Vamos ver quem sabe qual que é a bandeira do Canadá. E, segunda coisa, se vocês tiverem perguntas, já pode ir mandando aqui também, porque eu vou puxando as perguntas de vocês. Uma das perguntas que me fazem muito é, quem pode ir pro Canadá? Qualquer pessoa. E aí, quando eu falo qualquer pessoa, eu não tô dizendo que o processo, ele é fácil. Eu tô dizendo que ele é simples de se entender. Qualquer coisa na vida se torna simples quando a gente tem o conhecimento. Eu lembro quando eu fui aprovado na Universidade Federal do Brasil, e é um exemplo que eu uso bastante, eu lembro que o meu professor de cursinho, ele dizia, gente, vocês não precisam ter todo o conhecimento técnico do que vai cair. Mas conheça, pelo menos, o edital da prova e o que a banca tá pedindo. Porque aí você já potencializa as suas chances de conquistar a vaga na universidade. Enfim. E a imigração é isso. Quando você tem o conhecimento correto, você pode potencializar as suas chances. Às vezes, Elisa, uma pessoa acha que porque ela não fala francês ou inglês, ela não tem chances. E isso não é verdade. Por quê? Porque uma pessoa pode qualificar o perfil dela no Brasil ou, então, no Canadá. Por exemplo, uma pessoa, o que muita gente não sabe, no caso do francês, do idioma francês, é que o francês, ele tem a mesma pontuação dos dois lados do Canadá, tanto o inglês quanto o francês. E o inglês não tem a mesma pontuação do lado francês. Então, o francês... Então, explica pra gente melhor o que é isso. Vamos pensar que tem gente que não sabe nada de pontuação. Que história é essa de pontuação? Vamos lá. Quando a gente está pensando em imigração, a forma mais simples de entender imigração é o seguinte. Dividir o que é migrar através de uma experiência no Canadá e o que é migrar através de programas de pontos. O que são os programas de pontos? É uma pessoa que está no Brasil, que tem uma formação, às vezes tem uma experiência, tem um pouco de fluência, seja no inglês ou no francês, O perfil dela é um perfil profissional, digamos assim, mais completo. E o governo tem mais de 60 programas de imigração. Desses mais de 60, nem todos são para brasileiros, mas uma grande maioria é. E quando essa pessoa pontua dentro desses programas de imigração ou alcança uma determinada pontuação, acontece que ela pode sair do Brasil já com uma residência permanente. O que é residência permanente? É o visto pleno. Essa pessoa vai ter os mesmos direitos na prática de um canadense, só não vai poder votar, ser votado. Existem algumas restrições em relação a serviço público, mas na prática ela já sai do Brasil com todos os direitos. Então, uma pessoa que vai através de um programa de pontuação, seja ele provincial ou federal, ela nunca precisa ter pisado no Canadá, literalmente, para receber o visto dela no Brasil, por exemplo. Então, isso é muito legal porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que uma pessoa com perfil qualificado para imigração é quem tem um bacharel, é quem tem um doutorado, mas tem formações de nível técnico no Brasil que dão uma pontuação maior do que um bacharel, maior do que um mestrado. Por exemplo, você saberia me dizer alguma? Com certeza você sabe. Mas quais são algumas dessas informações que são mais... Eu sei algumas porque eu tenho muitos alunos na área de saúde, por exemplo, mas eu queria que você... Vamos lá. Por exemplo, vamos fechar essa questão dos pontos. Então, aqui a gente tem uma questão. E tem o outro lado que é o lado da experiência, que é o lado da pessoa. Ou ir com o visto de trabalho ou ir através de um visto de estudos. Então, se a pessoa consegue dividir o que é pontuação e o que é experiência no Canadá, ela consegue praticamente entender esses mais de 60 programas de imigração. Ela consegue ter o entendimento. O que é... Quais são as áreas de formação que têm mais demanda? Elisa, é difícil dizer. Sabe por quê? Porque existem mais de 300 áreas de formação em demanda no Canadá. Mais de 300 áreas. Então, assim, é muita coisa. Mas a gente pode falar de TI, de usinagem, de manufatura, as engenharias, as áreas da saúde, pessoal que tem experiência profissional como soldador. Então, são áreas de formação, de capacitação que têm muita demanda, que dão muitas oportunidades para a imigração no Canadá. Agora, eu falo de TI, falo de usinagem, falo de manufatura, falo das engenharias, aí o pessoal, às vezes, acha assim, poxa, então são só essas áreas. Não, são dezenas de áreas. São mais de 300 áreas de formação em demanda. Uma pessoa, às vezes, que não tem nenhum perfil qualificado no Brasil, ela pode qualificar muito rápido. Por exemplo, tem um curso de proteção contra incêndio, um técnico de proteção contra incêndio, que em uma das províncias, esse curso deve ter umas 900 horas no Brasil. Esse curso, ele já é válido num processo de imigração. Então, outra pergunta que muita gente faz, Elis, é o seguinte, ah, e o meu diploma no Brasil, ele é válido? É? O reconhecimento pelo MEC, ele já pode dar essa validade? Muita gente pergunta, ah, mas e a enfermagem, a área da saúde, não é diferente entre o Brasil e o Canadá? De fato, é. Mas uma coisa é o diploma ser válido, e outra é o processo de equivalência. Para uma pessoa fazer equivalência e atuar plenamente, por exemplo, um engenheiro civil. Um engenheiro civil no Brasil, ele não leva em consideração a incidência de neve para a base de cálculo. Os tipos de solos são diferentes. Existe uma preocupação no Canadá com a questão de acústica, térmica, fundação e aí vai. Isso impede ele de assinar como engenheiro pleno, mas não impede ele de migrar e chegar trabalhando como auxiliar, depois como júnior e depois do processo de equivalência se tornar um engenheiro pleno. Outra coisa, por exemplo, o pessoal que é da área do direito, os advogados ou os médicos até, mas vamos falar do direito. O direito é diferente, as leis são diferentes. E aí, às vezes, as pessoas acham assim, ah, então eu não tenho como migrar para o Canadá com o meu bacharel em direito. Só que esse bacharel em direito no Brasil, ele pode ter equivalência de pontuação de um mestrado na aplicação do processo. Então, quando a gente está pensando em migração para o Canadá, você tem que separar programa de migração, que seria o pré-vestibular para entrar, do mercado de trabalho, do que é a prática. Porque uma vez que a pessoa tem o visto, Elisa, ela pode trabalhar em praticamente qualquer área que ela quiser. Ela pode mudar de área, ela pode buscar uma nova formação e por aí vai. Que legal. E aí, então, só para a gente concluir essa história, o que você estava falando é que o inglês não pontua nas duas áreas? Como é que você... nos dois lados do... como é que é? Isso. Na realidade, assim, uma barreira muito grande, as pessoas dizem assim, eu preciso... Quando eu recebo qualquer pergunta, eu abro a caixinha de perguntas e dizem assim, sou formado em tal área, não tenho inglês, não sei falar francês. Porque é a primeira barreira que as pessoas colocam. É a linguística. E na realidade, isso é um grande engano que a gente tem. Uma das coisas que eu sempre falo, se você não fala nem inglês nem francês, em mais de 90% dos casos, o melhor é o francês. E aí eu explico o porquê. Porque, para mim, a imigração é uma coisa muito pragmática e técnica. Você quer chegar rápido? Então faz o que precisa ser feito. Porque não é para gringo ver. Não, é porque eu quero chegar e ter a minha cidadania no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Depois que a pessoa está no Canadá, aí ela faz o que ela quer. Quer melhorar o idioma, quer, enfim, falar como nativo. Aí tem programas do governo para ajudar. Mas no caso do planejamento inicial de imigração, se uma pessoa não fala nem inglês nem francês, eu acredito que o francês é o melhor. Por quê? O francês tem a mesma origem do português, que é o latim. Aí você pode dar uma aula para a gente. Mais rápido. Mais fácil. E, normalmente, nos programas de imigração, não considera a escrita. Então, o foco é a expressão e compreensão oral, o que torna muito mais acessível essa imigração. Quando a gente se trata de pontuação, e se a gente for olhar só a questão técnica, nesse caso, o que a gente vai ver? que o inglês, ele não dá... Se eu faço uma pergunta para quem está na live aqui. O que é melhor? Ter inglês ou francês para o lado inglês do Canadá? Ter inglês ou francês para o lado inglês do Canadá? Naturalmente... Se a gente olha a pontuação, e você escolhe por uma questão técnica e de planejamento, o francês, ele vai te dar a mesma pontuação do inglês no lado inglês do Canadá, e o inglês, ele não tem o mesmo peso do francês do lado francês do Canadá. Então, quando eu tenho o francês, eu abro a província do Quebec, que, naturalmente, é a província de língua francesa, mas eu abro os outros programas de migração. E aqui, Elisa, eu vou dar uma dica que a gente dá, normalmente, só nas mentorias, que é o seguinte... Que essa é a dica que vale ouro. Por quê? Porque todo mundo que pensa em migrar para o Canadá pensa em Vancouver, pensa em Toronto, pensa em Montreal, ou, então, pensa o seguinte... Ah, eu vou pelo Express Entry. Todo mundo que começa a pesquisar sobre migração acha esse nome na internet. Que nem é um... É, botou lá, vai aparecer Ex-Present. E aí o pessoal acha assim, ah, eu vou pelo Ex-Present, Ex-Present, e é a única forma, o único caminho. Só que esse é só um sistema de migração. Uma pessoa que fala francês, existem programas de migração do lado inglês do Canadá só para quem fala francês. E ninguém conhece esses programas. Então, assim, por exemplo, na província de Ontário, se uma pessoa, ela fala francês... E a gente não está falando de um francês, às vezes, C1. Não, um C2. A gente está falando de um francês intermediário. Em muitos casos, um B1 já ajudaria. Isso, B1, B2. Então, assim, uma pessoa que fala francês nesse nível, ela já poderia ter uma... Sair na frente de todo mundo só porque ela tem o idioma francês do lado inglês do Canadá. E aí, às vezes, a pessoa... Mas eu não vou precisar do inglês para me comunicar, para trabalhar, sei lá. Você aprende lá. É, aprende lá. É isso. Então, a questão do francês, ela é muito interessante, Elisa, porque, de fato, na imigração do Canadá faz muita diferença. Muita gente, às vezes, está pronta, até fala inglês, mas o que vai colocar ela dentro do Canadá é, no final das contas, o francês. E a pessoa, ela não precisa saber o francês quando ela começa a planejar a imigração. Entende? Por quê? Porque com a imigração... Eu imagino que seja como você mostra. O que a gente precisa é de uma boa organização e que essa organização, a gente entenda que o francês vai ser importante. O processo de imigração para o Canadá não é de um dia para o outro. Não é assim, um dia fiz as malas e fui embora. É um processo que tem uma educação e, nesse tempo que você está se preparando, você pode aprender um idioma. E, no caso, você não sabe nenhum idioma como o Daniel está falando. O francês é uma ótima oportunidade porque ele tem a mesma raiz que o português. Então, a lógica da língua, ela tem as suas semelhanças, né? Tem os seus pontos de diferença, é claro. E aí você precisa ter uma orientação para aprender mais rápido, né? Mas é uma grande oportunidade. E, olha, estou vendo aqui que tem bastante gente comentando, tem gente perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo e depois eu vou jogar no YouTube também, tá? Para ninguém perder. E tem mais um ponto aqui que a equipe do Daniel está aqui, né? Tem gente que nem vi. Se alguém tiver, depois, entra no perfil do Daniel. O Daniel está sempre ajudando as pessoas. Depois, mais para frente, ele vai falar sobre uma coisa aí que ele está fazendo, um evento que vai ter no domingo. Depois você fala um pouco sobre... Eu vi agora aqui o Ismael Macedo. O Ismael, ele é meu parceiro. Cuida do escritório na região centro-oeste do Brasil. Legal, Ismael. Um abraço, meu amigo. E, Daniel, quanto tempo dura, assim, se alguém, de repente, hoje fala assim, resolvi assistir essa live e quero ir para o Canadá. Como que funciona esse processo? O que precisa fazer primeiro? Bom, como existem muitos programas de migração, isso depende muito de qual programa que ela vai aplicar. Mas, esse evento de domingo que a gente vai fazer, ele é voltado só para o mercado de trabalho. Então, assim, o mercado de trabalho do Canadá é muito interessante. Por quê? Porque existem empresas canadenses que são financiadas pelo governo e que vão ao Brasil contratar profissionais. Então, assim, existem feiras de emprego que são... O governo canadense, ele banca para essas empresas irem até o Brasil. Ah, mas no atual momento que a gente está vivendo, as empresas estão indo ao Brasil. Não, estão sendo online. Mas, a imigração para o Canadá, mesmo no meio desse caos, não parou. O governo, ele continuou. Elisa, eu tive agora, há um mês atrás, um mentorado que é mecânico de automóveis que pisou no Canadá contratado, com a fronteira fechada, para te ver o tamanho da necessidade. Então, uma pessoa que participa, por exemplo, de uma feira dessa, de emprego, ela pode, em três, quatro, cinco meses, estar no Canadá. Então, é... E para ir para essa feira, é importante organizar um pouco, material, imagino. Sim, é. Por exemplo, é inadmissível colocar Estado Civil num currículo, enviar currículo com foto. Às vezes, as pessoas começam a mandar currículo, assim, sem planejamento e acabam queimando o cartucho. Então, é um sistema diferente. Você tem que saber como enviar o currículo, onde procurar, o que responder no e-mail, né? Porque isso é o que vai fazer a pessoa ser aceita ou não. Só que, além dessas feiras de emprego, existe a prospecção ativa também. Se a pessoa, ela tiver com o currículo dela pronto ou preparado e se preparar para a entrevista, ela potencializa muito as chances dela. Então, no caso de uma vaga de trabalho, de uma oferta de trabalho, de uma job offer, é muito rápido, porque em três, cinco meses, esse processo, ele pode andar. Tem processos que vão levar oito meses, tem processos que vão levar um ano. Então, isso vai variar de acordo com o caminho que essa pessoa vai seguir, qual é a forma de aplicação. que massa. E isso é engraçado, porque na França também, né? Tem algumas lógicas diferentes na hora que você vai fazer o seu currículo, na hora que você vai passar numa entrevista de emprego. E isso, assim, aqui no Brasil, um pouco mais... Parece... Pelo menos os currículos que eu recebo são um pouco mais cruz, né? Tem um pouco menos de estratégia na hora de fazer o currículo. Até deveria ter mais, talvez. Mas, é... O modo de pensar dos estrangeiros, lá na França e no Quebec, pelo que você está falando, tem os macetes na hora de você fazer o seu currículo. Tem os macetes na hora de você entrar em contato com uma empresa, etc. Tem uma aluna aqui que me perguntou sobre bolsa de estudos. Para quem não quer necessariamente ir trabalhar no Canadá? Bom, mesmo que a pessoa não queira ir trabalhar, ela pode estudar, mas ela vai ter a permissão de trabalho. Então, isso é uma coisa legal. E, dependendo do curso que ela escolher, ela vai poder continuar no Canadá depois e isso já é um caminho para a cidadania canadense também. A gente tem, naturalmente, parcerias com instituições de ensino que oferecem bolsas de estudos. E o caminho dos estudos também é uma excelente opção para a imigração. Não necessariamente... Olha que legal, Elias. Eu vou dar mais uma dica aqui bem importante. Às vezes, essa pessoa tem o perfil para sair do Brasil já com uma residência permanente. Isso faz com que o valor dos estudos delas no Canadá, às vezes, diminua em 10 vezes. Porque ela vai pagar a mesma coisa que um canadense paga. Então, por exemplo, essa sua aluna, que naturalmente deve estar buscando influência no francês, se ela tiver a composição de um perfil para um determinado programa de imigração, ela pode pleitear uma residência permanente, ir para o Canadá e pagar o que um canadense paga no processo. Então, os cursos, naturalmente, para um estrangeiro, eles têm um investimento maior. Eu tenho um colega que ele é canadense, o Charles, ele estudou na segunda melhor universidade do Canadá, que é a Meguiu. Ele estudou por cinco anos e o investimento dele foi de 7 mil dólares canadenses. Cinco anos de estudo. 7 mil dólares foi tudo que ele pagou. Muito pouco, né? Como enquanto canadense nativo. Agora, se um estrangeiro for estudar na mesma universidade, o investimento, ele pode chegar a 80, 100 mil dólares. Então, veja a diferença. Agora, se eu adoto a estratégia de planejar a minha imigração, eu posso pagar esses 7 mil dólares por esses cinco anos de estudos. Ou então, escolher um caminho de um college também, que o investimento, ele, no final das contas, é muito menor. Que incrível. Muito interessante isso. E, ó, tem algumas outras perguntas. Áreas, tem alguém que perguntou sobre a área de professor de história e outra pessoa, estou indo agora mais para as humanidades, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que só trabalham extremamente técnicos ligados à saúde ou ligados às exatas. Como que é na área de humanas? Então, arte, arte humana, você tem uma... Ó, tem programa específico para o pessoal da área artística. História, por exemplo, um bacharel, história, geografia, pode o pontuar tanto no processo provincial quanto federal, ciências políticas e sociais, tá? Então, todas essas áreas podem ter demanda dentro do processo de migração. Eu vi o pessoal colocando aqui, ó, cabeleireiro, a área de estética remunera muito bem, brasileiro tem uma fama muito grande, né? Porque sabe técnicas lá específicas, nutrição, fisioterapia, as áreas da saúde, essas são áreas que têm muita demanda, que precisa a gente no Canadá. inclusive alguém perguntou aqui, uma médica perguntou se por causa da pandemia houve um aumento da demanda das pessoas da área de saúde ou não? Teve, teve, isso é bem interessante. O governo federal, ele anunciou agora no meio da pandemia, anunciou alguns programas para facilitar ou agilizar a residência permanente para o pessoal da área da saúde. Por exemplo, vão falar do Quebec e o lado francês, no Quebec, pessoas que são enfermeiros e que estão no Quebec estão podendo adiantar todo o processo de residência permanente para poder ficar plenamente a vida inteira no Canadá se quiser. Hum, que legal. Qual que é a vantagem de ir para o Canadá? Vamos voltar um pouco alguns passos. Para que alguém quer ir para o Canadá? Queria lugar frio, estou brincando. Vamos lá. A questão do frio ela é importante porque você sabe a mesma coisa nos países de primeiro mundo. São países preparados para absorver esse tipo de frio. E o Canadá ainda mais, né Daniel? Eu tenho uma prima francesa que morou no Canadá. Ela falou, no frio? Você nem sente frio, você sente frio na França. No Canadá você não sente frio. É verdade. Mas por que ir para o Canadá? Essa é uma pergunta muito interessante, tem muitas respostas e ela é muito pessoal. Mas eu vou te dar uma delas. A maioria das pessoas que eu, que são meus mentorados, não querem migrar para o Canadá por causa de dinheiro. Não querem simplesmente migrar para ter um salário melhor. Querem qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, tem muitas respostas porque qualidade de vida tem um significado para cada pessoa. Mas para mim, eu entendo o seguinte, que qualidade de vida é um algo a mais. É você poder sair na rua sem se preocupar. É você perder aquela sensação de medo ou de insegurança com o futuro. Eu atendo muitas famílias, Elisa. Gente que mora na casa que muita gente gostaria de morar, que tem o carro bacana que todo mundo gostaria de ter, que é CEO das maiores empresas do Brasil e que num determinado momento renunciam tudo isso para viver uma experiência de vida. Porque tem uma coisa na vida da gente que é o seguinte, não tem como a gente ganhar tempo ou perder tempo. O tempo é o tempo, é isso aqui que a gente está vivendo, isso aqui passa. Já passou. Essa live, ela vai acabar e vão vir em outras e vão vir em outros desafios. E o tempo, quando ele é aproveitado, são as decisões que a gente toma. então, para mim, o maior motivo de uma pessoa decidir morar no Canadá é ela buscar a liberdade para poder viver da forma como ela bem entende, como ela quer, sem se preocupar com o que as pessoas pensam, com o que os outros querem. Não, ela é uma pessoa decidida, ela vai em frente, vai buscar isso e vai dar oportunidade de romper com o futuro dela. porque quando uma pessoa migra para o Canadá, ela não está mudando só a vida dela, ela está mudando o futuro das gerações da família. Então, essas pessoas que tomam essa decisão, elas têm muita coragem. São pessoas, assim, diferentes, porque têm uma visão muito grande de futuro, de perspectiva e eu acho que isso faz toda a diferença para uma vida muito bem vivida e para a gente marcar a história. Demais. Qual que é a relação, então, dos canadenses com os imigrantes? Você fala no sentido de aceitar imigrantes, essas coisas? É, tem gente que perguntou aqui. Legal. Até o seu... O Canadá, ele é o segundo maior país em extensão territorial do mundo e tem apenas 37 milhões de pessoas. Pensa que o Canadá é maior que o Brasil em extensão territorial e o Brasil a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, o Canadá tem pouca gente para um país tão grande. Quando a gente está falando, por exemplo, uma cidade que tem 4 milhões de habitantes no Canadá e considerando região metropolitana é muita gente. E isso, por exemplo, São Paulo é inimaginável no Canadá. Não existe essa realidade. E o imigrante, ele entende, o canadense nativo, ele entende que existe essa necessidade de ter imigrantes. Até porque todo mundo no Canadá é imigrante. Por exemplo, se eu sou um canadense nativo ou meu pai ou meu avô é um imigrante. Não é. É. Isso é uma coisa que mesmo aqui no Brasil, é que a gente esquece. Mas mesmo aqui no Brasil nós somos imigrantes. Eu sou muito imigrante. Minha mãe é francesa e meu pai é a segunda geração que nasceu no Brasil. Então, tipo, eu sou muito imigrante. Só que a gente acaba esquecendo e a gente tem medo em relação a isso. Até tem outra pergunta que eu acho que posso fazer junto que tem bastante a ver que é a questão racial. Tem uma pessoa que está perguntando qual que é a relação deles, a aceitação deles com negros. Eu não tenho a menor ideia. Olha, no Canadá a gente não tem isso. É muito diferente, porque é difícil dizer que não existe a questão de racismo, xenofobia, porque não existe. A gente está falando de gente. Então, onde tem gente tem problema. Mas a gente, culturalmente, não tem. Por exemplo, é muito comum. E também não é a mesma história dos Estados Unidos. Imagino que a história seja muito diferente dos Estados Unidos também, porque nos Estados Unidos, pela imigração, tem uma questão racial um pouco mais complicada. E o Canadá não é a mesma história. Verdade, muito diferente. No Canadá é muito comum você ver assim, as pessoas com roupas diferentes, de culturas diferentes e ninguém está nem aí. É comum, por exemplo, sei lá, você ver uma mulher indo de pijama, indo no mercado, enfim, comprar alguma coisa ou sair e ninguém está nem aí. Então, assim, é uma coisa diferente, é uma sociedade que não está te impondo aquela coisa. se você tem que se vestir desse jeito, se tem que andar desse jeito, se tem que ter isso, até porque todo mundo tem acesso. Então, não é uma coisa assim, ah, alguém vai vestir essa roupa porque tem mais dinheiro. Não, todo mundo ganha bem. A gente tem um salário mínimo no Canadá que é mais do que o mínimo de sobrevivência. E, normalmente, ninguém ganha o mínimo. As pessoas ganham um salário médio que já é mais de mil dólares a mais do que seria o mínimo para uma pessoa pagar todas as despesas básicas delas. E isso eu estou falando... Quanto que é o salário mínimo e médio lá? O salário mínimo, ele varia de acordo com as províncias, mas eu posso usar uma média do mínimo de 2.036 dólares canadenses e o salário de 3.500... O salário médio de 3.513 dólares. O legal é que... Vamos usar o Quebec de novo francês. No Quebec, um solteiro, ele consegue viver com, em média, 1.350 dólares por mês com todas as despesas pagas, com aluguel, com alimentação, um queijinho bacana, essas coisas assim que a gente gosta, e um casal, mais ou menos, 1.700, 2.000 dólares canadenses por mês. Então, se o salário mínimo é 2.036 dólares, se um dos dois do casal ganhasse um salário mínimo, que não é o que vai acontecer na prática, um casal já poderia viver no Quebec com um salário mínimo. Então, esse é o tipo de... A diferença ainda... Até fiquei arrepiada, porque pensar a diferença com o nosso país, que, pelo amor de Deus, salário mínimo não dá pra nada, porque se você mora numa cidade grande, caramba! É muito diferente. Impressionante. Algumas outras perguntas, uma pergunta bem interessante também, em relação à idade. Tem idade mínima, idade máxima? Muito boa, muito boa. Ó, não existe a idade máxima pra você migrar, mas a idade, ela é um dos pilares da imigração. Eu explico. Quanto mais o tempo passa, menos programas de imigração podem contemplar o perfil dela. Tem formas de migrar que não vão considerar a idade. Por exemplo, ser contratado por uma empresa, o college, por exemplo, não vai considerar a idade também a maioria deles. Existem programas de imigração, dependendo se a pessoa vai com um aplicante secundário ou aplicante primário, que a idade não vai considerar. Então, a idade, ela não impede. Assim como o idioma não impede, assim como uma área de formação não impede, mas quanto mais essa pessoa deixar passar o tempo, menos programas de imigração vão contemplar o perfil dela. E quando, por exemplo, um casal, os dois precisam passar pelo processo de imigração ou basta um passar? É um processo por família que contempla filhos até 22 anos de idade. Então, por exemplo, um casal com filhos podem ir juntos. E o legal é que depois que você está no Canadá, você ainda pode convidar os pais e avós. Eles podem migrar através de você, tendo praticamente não existe assim, não existe um processo, como é que posso dizer, burocrático, digamos, para que eles possam ir. Não, pelo fato de você estar no Canadá, o Canadá, ele entende que se a sua família estiver perto, é muito melhor, você não vai querer voltar para o país de origem, enfim. Até eu estou querendo ir, hein? Daqui a pouco eu vou. Brincadeira. Brincadeira não, nunca se sabe. Eu tenho muita... Eu vou confessar para vocês uma coisa, eu não tinha curiosidade com o Canadá, não passava pela minha cabeça, não passava pela minha cabeça América do Norte, assim, não me interessava, sei lá. Só que eu comecei a ter tanto aluno, mas tanto aluno que a amiga era para o Canadá e alguns que já moraram no Canadá, voltaram, outros que moram no Canadá, começaram a me falar, não, porque é incrível, e me contam uma coisa, me contam outra coisa, e já falei para o Paulo, quando der, a gente precisa ir para o Canadá, para conhecer, pelo menos, para passear, para conhecer o Canadá, a gente vai falar. E os canadenses são muito... Eu vou receber vocês lá com muito, com muito, muito carinho, podem ter certeza disso. Que demais. E os canadenses são muito legais, né? Se tem uma coisa, assim, que as pessoas, às vezes, ficam com medo que os franceses são mal-humorados e tal, canadense não tem disso. Canadenses que eu conheci na América são muito abertos, muito simpáticos. Tem uma coisa que a gente fala, né? Que o melhor do Canadá é o canadense, porque, de fato, eles são, né? É claro que a gente está falando de uma cultura diferente, de uma postura diferente, mas é isso, eu acho que a vida, a oportunidade, quem quer migrar quer viver essa experiência. Então, se a pessoa, ela quer migrar, ela vai estar aberta a essa possibilidade e, de fato, os canadenses, eles são, são muito respeitosos, né? Tem até um vídeo na internet, esse dia eu publiquei lá no feed, de uma moto lá que se atravessou na frente do carro e o cara que bateu fica pedindo desculpas, o cara que se atravessou na frente fica pedindo desculpas, porque é muito do canadense, né? Tipo, ah, não, me desculpa, a culpa é minha, não, a culpa é minha, não, a culpa é minha. Então, me desculpa você, tá? Então, é isso, assim, tem essa questão cultural de educação, de respeito, que é muito legal. Que demais. E como que funciona, por exemplo, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma. Uma pessoa perguntou com quanto dinheiro a gente, quanto precisa guardar para conseguir migrar para o Canadá? E outra pergunta é, mas assim, saúde é pública? Educação é pública? Ou não? Eu sei que você falou aqui um pouco dos salários e talvez a gente perceba que, mesmo não sendo 100% público, o salário já compensa. Ou não? Não sei, não tenho a menor ideia de como é. Então, conta um pouco para a gente. O sistema de saúde é público, universal e gratuito. Então, qualquer pessoa pode ser atendida e a gente está falando aí de uma das medicinas que é referência no mundo inteiro. Então, é público, universal e gratuito e é para todo mundo. A educação é gratuita para os filhos a partir dos 5 anos de idade em tempo integral. Então, a criança, ela vai estudar nas melhores universidades do Canadá e não vai pagar nada por isso. Então, essa é uma outra questão muito importante. Às vezes, uma pessoa está pensando assim, ah, migrar para o Canadá é caro, mas sei lá, paga 2 mil reais de escola, paga mais de mil e pouco de plano de saúde, paga isso. Então, daqui a pouco, ela coloca na ponta do papel, ela tem mais de 5 mil reais só em benefícios que ela vai ter do governo no Canadá que ela não está considerando e que ela paga no sistema privado do Brasil. Então, isso é uma diferença brutal entre essa comparação. Em relação a outra pergunta, Elisa, do quanto uma pessoa precisa investir para ir para o Canadá, pode ir de nada até 1 milhão, 2 milhões de dólares, por exemplo. O cara que quer investir no Canadá, ele tem essa oportunidade. Ele precisa comprovar pelo menos 300 mil dólares, ter um bom business plan, entrar com pedido de solicitação no governo. Agora, uma pessoa que tem um perfil para ser contratado por uma empresa, ela não paga nada pelo processo. Quem paga é a empresa. Então, esse é um atalho legal. A empresa que vai arcar com os custos do processo. Legalmente, é isso. Legalmente, é a empresa que faz, que paga o processo. Em alguns casos, inclusive, a empresa, ela tem que pagar os custos de viagem da pessoa que está indo. Então, se uma pessoa é contratada, de fato, ela não vai pagar pelo processo de imigração. Agora, tem uma outra coisa legal, porque a gente estava falando lá no início dos programas de imigração para uma pessoa sair com a residência permanente. E aí, vai mais uma vantagem para o pessoal do francês. Por quê? Do lado inglês do Canadá, você tem que comprovar uma autonomia financeira. vai variar, mas digamos de 14 a 17 mil dólares canadenses, que você tem que comprovar, não quer dizer que tem que investir, tem que mostrar para o governo que eu tenho. No Quebec, você não precisa comprovar nada para ter o mesmo visto, que é um visto de residente permanente. Se assina uma declaração, se responsabiliza pelos três primeiros meses, porque a partir do quarto mês o governo oferece um auxílio financeiro se a pessoa não conseguiu emprego. Eu nunca vi uma pessoa ficar sem emprego. Mas para que o francês faz diferença dentro dessa estratégia de pisar no Canadá? Impressionante. Você está me convencendo, de verdade. Perguntando aqui para médicos, a gente falou bastante sobre enfermeiros, áreas de enfermagem e médicos. Bom, o diploma de medicina do Brasil é quase a mesma coisa que o direito num processo. Ele é válido para aplicação e pode ter equivalência de um mestrado. Agora, é claro que a medicina no Canadá é diferente. Essa pessoa que quer exercer a medicina no Canadá vai passar por um processo de equivalência. E esse processo de equivalência é estudos e ser aprovado nas competências técnicas. Agora, um médico ou um advogado pode sair do Brasil já com a residência permanente, tendo essa equivalência de um mestrado e o legal disso é que ele vai poder chegar no Canadá trabalhando ou como auxiliar ou em qualquer outra área que ele quiser, desde que ele tenha ou um vício de trabalho aberto ou então opiar em mãos. O vício de trabalho aberto é quando você não tem a residência ainda definitiva, mas você vai fazer um contrato de algum tempo determinado. Seria algo assim? Isso. Existem dois tipos de vício de trabalho, o aberto e o fechado. O fechado é o seguinte, o Daniel contrata, por exemplo, a Elisa para trabalhar na, sei lá, na Sebrusa em Vancouver. Aí você tem um vício de trabalho fechado comigo. Ele é exclusivo, o teu contrato ele é exclusivo comigo. Agora, no caso do teu esposo, o Paulo, ele pode ter um vício de trabalho aberto. Só pelo fato de ser o cônjuge, ele tem o vício de trabalho aberto, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Então, essa é a diferença. E o vício de trabalho também aberto, nesse caso, pode ser um processo de extensão de vício para uma pessoa que está estudando no Canadá, estudou um ano, um ano e meio, depois automaticamente, por exemplo, a tua aluna que perguntou sobre estudar no Canadá. Se ela estudar dois anos no Canadá, ela pode receber automaticamente até três anos de vício de trabalho. Então, são cinco anos que ela está no Canadá sem se preocupar em retornar para o Brasil e dentro desses cinco anos, principalmente sobre os últimos três, para ela entrar com pedido de residência permanente, ela precisa ter um ano de experiência profissional em cinco. Então, assim, se ela trabalhar um ano, ela já vai poder ter uma residência permanente que daí já é a cidadania. Que incrível. que eu tinha visto uma outra pergunta e esqueci. Onde que eles encontram mais informações? Porque tem muita gente que está perguntando assim, mas qual é o nome do programa tal? Qual é o nome? A gente nunca vai conseguir solucionar o problema de todo mundo aqui, de cada um individualmente, mas você quer indicar como que eles fazem para encontrar mais informações com vocês? Tem o site do governo canadense, nesse site do governo canadense é o único site confiável. Eu sempre falo a mesma coisa, ó, desconfia até o que eu falo em português. Porque tudo que eu falo, eu mando link oficial do governo. Toda informação que eu dou para um mentorado, vai o link do governo junto para essa pessoa confirmar. Porque imigração não é interpretação. Ah, mas eu vi o vídeo do YouTube do cara tal. Não, não pode, pode ser a mesma formação que você, mas a aplicação do processo é completamente diferente. Então, não adianta você querer basear a tua imigração em cima de experiência de outras pessoas. Então, assim, tem, né, não sei se posso falar aqui do canal do Telegram. Posso? Claro. Ó, tem um canal no Telegram que é só digitar Imigracão Canadá. E lá eu dou dicas e falo sobre... Daniel, me passa também, porque aí eu jogo no meu canal do Telegram, para quem assistiu a live de hoje, vai poder... depois você me passa por mensagem, tá? Legal, legal. Eu mando para você, inclusive eu coloquei o teu perfil lá no nosso canal. Deve ter gente que veio por lá, né, que está aí na live, participando. E nesse canal do Telegram, Imigracão Canadá, eu dou dicas, enfim, e posto os links oficiais do governo. Só que tem uma coisa, Elisa, quanto mais informação desencontrada uma pessoa tem, menos ela sabe por onde começar. Com certeza. É igual tudo na vida. É. Eu falei para as pessoas, olha, eu fazia crossfit antes de engravidar. Fazia, ia lá bonitinho, não sei o quê. Engravidei, parei, né? Enfim. Estou há dois anos sem treinar. Essa semana passada eu voltei a treinar. Sabe por quê, Daniel? Porque casa de ferreira espetada de pau, eu falo para as pessoas, gente, vocês ficam sozinhos, vocês encontram tanta informação, vocês não sabem mais por onde andar. Aí vocês veem um pouquinho de um, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, aí um falou diferente do outro, aí vocês não avançam, não tem progresso. Eu estava querendo fazer a mesma coisa com exercício físico. E com migração para o Canadá, eu imagino que seja pior ainda. É. É isso. Você fica sozinha, você começa a ver assim, ah, esse aqui eu me encaixo, mas esse também. Isso é um processo diferente. E aí, você vai fazer qual? Você vai fazer esse, 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 esse ou esse? No final é isso. A gente, às vezes, só não sabe por onde começar mesmo. E tem muita gente, Elisa, que não tem noção, mas elas estão prontas para dar o pontapé inicial no processo de migração. Estão, assim, estão prontas. Às vezes, elas acham, ah, mas eu não tenho ainda a nota do TCF, do TEF, eu não sei o quê. Tem processos e programas de migração que nem conta a prova que você declara que tem. Por exemplo, numa entrevista de emprego, considera a interação, a fala. Então, às vezes, você está pronto já para migrar, para participar desses programas. Eu posso dizer assim, Elisa, dos teus alunos, o pessoal que fala francês, que tem aí um nível B1, uma grande maioria deles estão prontos para aplicar um processo. E assim, são pronto, pronto, de verdade, para já... Pronto e acima da média. Sabe que eu vi esses dias que acho que 5% da população brasileira fala inglês, mas não fala inglês, fala inglês. 5% da população brasileira fala inglês. Imagina francês. É. Eu nunca achei esse dado exato, mas deve ser algo menos de 1%. Ou seja, quando você fala francês, não é só no Brasil, que você diz, é o Canadá. Então, você já está na frente. Pensa que o mundo inteiro, quando pensa em migrar para o Canadá, para onde eles vão pensar? Para o lado inglês. É natural. É o mundo inteiro pensa a mesma coisa. Ah, para onde eu vou migrar? Para o lado inglês. Agora, quando a pessoa começa a ver, poxa, o francês tem programa do lado inglês que se eu tiver francês aumenta minhas chances. É exclusivo para quem fala francês. Além de abrir o Quebec. Olha que legal. Uma pessoa que ela perde pontos em outros critérios do processo de migração, se ela, por exemplo, é fluente em inglês, tem um bacharel e mesmo assim ela não pontua, com nível intermediário de francês, ela mais do que recupera a pontuação que ela perdeu ou não tinha em outros critérios. Que demais. E alguém perguntou aqui em quanto tempo dá para alcançar o nível necessário de francês. Tempo que depende de como você vai estudar. Porque uma resposta que eu dei aqui não é uma resposta todo mundo vai demorar é deste tempo. Vai depender de que método você vai seguir. Vai depender de o quanto você vai de fato seguir o método proposto ou não, etc. mas você alcança com tranquilidade um nível desses em seis meses mas com muita tranquilidade. Em menos de seis meses você consegue. Tem alunos meus por aí, a retracinha que é aluna acabou de responder a mesma coisa que eu falei. Então vai depender muito de cada um. Só que depende de cada um com a organização necessária, com o impulso necessário, o estímulo necessário para que isso aconteça de fato. tudo na vida é planejamento. A Janaína está aí. Agora caiu, Daniel. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Eu estava falando que tudo na vida depende de planejamento da nossa parte. Tem mentorado meu aqui, a Janaína está aí, um abraço para ela. Daqui a pouquinho ela está no Canadá. E uma coisa interessante é o seguinte, às vezes a gente fala, olha, vou te ajudar, vou te pegar pela mão numa mentoria, vou fazer você, vou te ajudar em tudo que você precisar. Tem gente que acha que eu vou fazer por você. Exato. Mas não é. É fazer junto. É fazer com você. Mostrar o caminho. Porque não adianta nada eu percorrer o caminho por você. Você tem que percorrer o caminho. Isso. Essa é a beleza da vida, né? Porque senão a gente está tirando o brilho da conquista também que a pessoa tem. Então, é você que conquista. Essa residência permanente, essa cidadania que o cara vai conquistar no Canadá, cara, você vai conquistar. Mas é o teu, é a tua garantia. Não é o Daniel que vai brilhar, é você. É você que vai construir teu futuro, a tua história, a tua vida a partir daí. seja no francês, seja numa imigração, seja no que for, faz a tua parte. Porque não existe. Eu, nos projetos que eu entro, Elisa, eu procuro fazer uma coisa. Eu procuro não me vitimizar. Porque quando a gente se vitimiza, a gente acha um responsável pelos nossos fracassos. E pra mim, eu escolhi não fracassar. Porque quando eu não consigo alcançar o que eu quero, eu aprendo. Eu melhoro. E eu vou em frente. Então, o pessoal que tá aqui com a Elisa, às vezes, quando você entra num programa, seja pra aprender o idioma, você não tem a noção do quanto a Elisa já passou pra trazer tudo mastigado e pronto pra você conquistar em pouquíssimo tempo. E às vezes, as pessoas acham assim, ah, mas era tão fácil, era tão óbvio, viu? Não. É só que você não conhecia o caminho ainda. Alguém que já conheceu, que já trilhou esse caminho, te mostrou isso aqui, ó. Pode ser simples. Eu já passei todos os desafios que tinha que ter passado por você. Agora segue a receita. O pessoal que quer aqui ser um peixe de sucesso, segue a receita, pô. Faz exatamente o que a Elisa tá dizendo que eu tenho certeza que vai dar certo. Você sabe, Daniel, eu venho do mundo do teatro. Antes, eu dava aula de francês, sempre dei aula de francês ao mesmo tempo, mas a minha formação toda é em teatro. E eu vou contar uma história bem rápida aqui. Existe um tipo de teatro, né, oriental, no Japão, na China, não é um tipo de teatro, existem vários, na verdade, mas existe teatro noio, teatro kabuki, no Japão, em que uma pessoa que começa a trabalhar com isso, ele vai fazer um personagem o resto da vida. É o mesmo personagem que ele vai fazer. ele não muda de personagem, ele vira especialista desse personagem e ele aprende com o mestre, que era este personagem e que vai passar a bola pra o ator novo. E esse ator novo, ele tem que fazer 50 anos, exatamente o que o mestre indica. Durante 50 anos. E aí, depois de 50 anos, se ele quiser, ele pode inovar. O que que acontece? Ele percebe que o passo a passo é o que gera resultado. Que não é à toa, né? Claro que a gente pode inovar, só que ninguém inova do nada. Tipo, ah, deixa eu inovar aqui. Ninguém inova do nada. A gente tem que conhecer tanto o percurso, então você vai escrever o seu currículo, você vai participar de um processo seletivo, você vai aprender um idioma, você precisa conhecer tanto daquilo, mas tanto, que aí a inovação, você vai perceber que é o seu prazer de fazer aquilo que está inovando, o seu prazer de fazer aquilo em cada dia, porque você está imaginando como vai ser a sua vida no Canadá, porque você está imaginando como vai ser a sua vida falando francês, porque o francês abre portas, eu sempre falo isso. E com o caso do Canadá, mais do que nunca, abre portas. É a frequência que traz o resultado, é a persistência, é estar ali sempre, isso que faz acontecer, eu falo para o pessoal que não migra quem fala muito, não vai para o Canadá quem simplesmente diz que vai, ou o cara que quer se tornar um especialista em imigração, tipo, ele nunca pisou no Canadá e ele quer se tornar um especialista, mas às vezes você tem aquela pessoa que chega que não sabia nada de imigração e em oito meses está no Canadá, do nada assim. isso para mim faz muita diferença a questão de persistência, de decisão, de seguir em frente, porque a vida é feita de desafios, pensa que durante esses, às vezes oito meses, um ano que uma pessoa está se preparando, vão surgir problemas, dificuldades, imprevistos, e a gente tem que seguir. Exato. Ó, o nosso tempo está acabando, você sabe como é o Instagram, na hora que ele resolve que acabou, acabou. Então, antes da gente realmente acabar, tem gente perguntando de feira de TI, TI tem muita oportunidade, mas eu tenho certeza que o Daniel vai conseguir explicar mais isso num contato mais próximo com vocês. Assistam as lives, ele tem feito várias mentorias gratuitas, né, Daniel? E aí, eu queria que você realmente agora chamasse as pessoas como que elas podem, tem o seu Telegram, tem esse evento que você vai fazer no domingo, ainda dá tempo das pessoas participarem? Sim, ó, a gente vai ter uma Masterclass domingo falando sobre trabalho e imigração. O foco de domingo é mercado de trabalho. Eu vou ensinar, eu estou fazendo live todo dia, 19 horas até domingo, e domingo é uma Masterclass. Vai ser no Zoom, vai ser fechado, e as pessoas vão poder perguntar para mim, para o Armando, o pessoal que estiver comigo, vão poder fazer qualquer pergunta de perfil, a gente vai responder de graça. Então, domingo, 19 horas, é um evento, o link para a inscrição está na biografia do meu Instagram, tem o canal do Telegram também, mas esse evento, Elisa, é para falar, é para ensinar o caminho das pedras, como uma pessoa pode buscar uma oferta de trabalho, mesmo ainda estando no Brasil, sem nunca ter pisado no Canadá. e nessa aula, a gente vai explicar os principais programas de imigração, além de ensinar como você pode prospectar e ser contratado por essas empresas canadenses. Demais. E, ó, tem gente perguntando também como virar meu aluno. Galera, a gente vai abrir uma última turma em 2020, né? Também está acabando o ano, mas eu estou falando que é a turma do resgate do ano de 2020, porque a gente precisa dar um norte para esse ano, começar o seu processo migratório, começar, de fato, a ir fundo e atrás dos seus objetivos. E aí, para isso, eu não vou dar muitos detalhes, mas só que no mês de novembro vai acontecer um novo evento que chama A Grande Missão, podia ser Canadá, mas é A Grande Missão do Francês Ativo. Vou copiar de nos deixar. É só vocês me seguirem, entra no meu canal do Telegram, no do Daniel, e aí vocês vão ter informações sobre o Daniel, sobre o programa dele e sobre o meu programa também, que vai acontecer em novembro, tá bom? Daniel, foi muito legal a nossa conversa, a minha cabeça está borbulhando aqui com tantas informações, agradeço demais porque os meus alunos perguntam muita coisa, inclusive estou até pensando, vou descrever depois no privado, para a gente, de repente, pensar alguma coisa que você possa apresentar essas oportunidades para os meus alunos dentro do curso. Claro. Alguma aula, depois eu te escrevi para pensar alguma possibilidade, porque eu acho que eu não tenho a capacidade de explicar sobre isso, mas você é a melhor pessoa para eles contratarem para ir atrás desse sonho. Então, queria realmente te agradecer e não esquece de me mandar o seu Telegram para poder mandar lá no meu canal do Telegram também. Para quem está perguntando ao live, salva e eu vou jogar também no YouTube. Legal. Elisa, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, você que é uma referência no Brasil inteiro e com certeza eu estou à disposição aqui para servir, para ajudar, para mostrar o caminho, é a nossa missão e eu sei que tem muita gente que está aqui que eu vou ver no Canadá em breve. Muito obrigado. Com certeza. Merci, Daniel. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, muito obrigada. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Terminamos no talo que está terminando aqui 25 segundos. Merci, turmão. Tchau, tchau. Eu não consigo nem desligar, vai ter que contar regressiva. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado eu adorei essa conversa e se você também gostou, aproveita e indica, marca, eu vou deixar ela salva no IGTV, marca algum amigo ou amiga que você sabe que tem o sonho de morar no Canadá ou que pode aproveitar essas ótimas oportunidades.